Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil Olá, já estamos de volta com outra edição do Mundial Telenotícias Brasil. Comigo, Paulo Echevarria. Acompanhe. Pelo menos cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um forte terremoto nas Filipinas. O tremor registrado no norte do país foi sentido até mesmo na capital, Manila. O tremor foi sentido até na capital, Manila, a mais de 300 quilômetros do epicentro, localizado no norte do país. Manila, 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 Manila. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto de pouca profundidade teve seu epicentro na província montanhosa de Yabra, na ilha principal de Luzon, às 8h43 no horário local. As mortes ocorreram em decorrência de desabamentos e muitas pessoas ficaram feridas. Foram registrados danos a construções e prédios históricos. As Filipinas são frequentemente atingidas por terremotos devido à sua localização no Anel de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que se estende do Japão ao Sudeste Asiático e à Bacia do Pacífico. O temor desta quarta-feira foi o mais forte do país em anos. E abriu nesta quarta-feira em Istambul, na Turquia, um centro de coordenação para as exportações de grãos ucranianos. Na semana passada, foi assinado um acordo para liberar toneladas de suprimentos bloqueados desde o começo da invasão russa há mais de cinco meses. Rússia e Ucrânia assinaram acordos para retomar os embarques de grãos pela primeira vez em cinco meses de guerra. De acordo com esses pactos, selados em 22 de julho com a Turquia e as Nações Unidas, o centro de coordenação conjunta vai ficar encarregado de realizar inspeções dos navios que saem e chegam a Istambul para garantir que apenas transportem grãos. O centro, instalado dentro de uma academia militar, será dirigido por cinco representantes da Rússia, Ucrânia, ONU e Turquia, tanto militares quanto civis. Os cereais, especialmente o trigo ucraniano, que estão bloqueados nos portos pela invasão russa da Ucrânia desde 24 de fevereiro, estão em falta nos mercados mundiais. A Ucrânia afirmou que as atividades já foram retomadas nos portos. As entregas de gás russo através do gasoduto Nord Stream caíram nesta quarta-feira para quase 20% da capacidade, de acordo com dados da operadora alemã Gascate. Cerca de 17 gigawatts por hora chegaram à Alemanha da Rússia entre as 8 e 9 horas da manhã no horário local, em comparação com uma média de quase 29 gigawatts por hora nos últimos dias. O grupo italiano ENI também anunciou que foi informado pela Gazprom que as entregas seriam limitadas a 27 milhões de metros cúbicos nesta quarta, contra 34 milhões nos últimos dias. Antes do conflito na Ucrânia, o gasoduto transportava cerca de 73 gigawatts por hora, abastecendo a Alemanha, que é particularmente dependente do gás russo, e também outros países europeus através do Mar Báltico. A oferta caiu para 40% do normal em meados de junho, antes de uma paralisação completa de 10 dias para manutenção em julho. Na segunda-feira, a gigante russa Gazprom anunciou que reduziria pela metade as entregas diárias pelo gasoduto a partir desta quarta, sob a justificativa de uma manutenção em uma turbina. Diante da ameaça de escassez de gás antes do inverno no hemisfério norte, os países membros da União Europeia concordaram em reduzir o consumo de gás em pelo menos 15% nos próximos meses. Funcionários da Ryanair decidiram prolongar a greve iniciada no mês passado até o começo do ano que vem. Além de melhoria nas condições de trabalho dos 1.900 tripulantes de cabine da empresa na Espanha, os sindicatos exigem a reintegração de 11 trabalhadores grevistas demitidos no último mês. Os funcionários da companhia aérea irlandesa de baixo custo iniciaram a greve para exigir melhores condições de trabalho, convocados pela União Sindical Obreira e pelo Sindicato dos Tripulantes de Cabine. Inicialmente, foram convocados seis dias de paralisação, mas as organizações afirmaram que a companhia não demonstrou a menor tentativa de aproximação e declarou publicamente a recusa em qualquer diálogo. As paralisações vão ser de 24 horas entre as quintas e sextas-feiras. A greve coincide com protestos parecidos em outros países europeus, como Alemanha, França e Itália, que nas últimas semanas resultaram em centenas de voos cancelados ou atrasados. Além de melhoria nas condições de trabalho dos 1.900 tripulantes de cabine da empresa na Espanha, os sindicatos exigem a reintegração de 11 trabalhadores grevistas demitidos no último mês. Greve também no Reino Unido, um mês após a maior paralisação em décadas. E desta vez, os funcionários ferroviários pedem melhores salários em meio a uma grave crise econômica no país. Cerca de 40 mil ferroviários britânicos estão em greve nesta quarta-feira por salários e empregos, um mês após sua maior greve em 30 anos, no auge da crise do poder aquisitivo no Reino Unido. Perante o fracasso após três dias de paralisação histórica no final de junho, o sindicato ferroviário da RMT convocou uma greve de 24 horas. Eles buscam melhores salários diante da disparada da inflação no país, que pode ultrapassar 11% até o final do ano. A questão terá que ser enfrentada pelo sucessor do primeiro-ministro, Boris Johnson, que renunciou em 7 de julho após uma série de escândalos. Devido à greve, apenas um em cada cinco trens vai funcionar nesta quarta-feira, em cerca de metade da rede, com algumas áreas sem trens durante todo o dia. A greve também afeta a circulação dos trens Eurostar, causando cancelamentos e alterações de horários. Além desta ação, outras greves estão previstas, além da paralisação no metrô de Londres em agosto. Muito bem, o relatório do FMI está aí para quem quiser ver e comprovar. Previsão de recessão e queda da economia mundial para os próximos anos, exatamente como previu o ministro Paulo Guedes. Greves contra salários baixos e alta na inflação por todo lado, mundo afora. A exceção é apenas para Brasil e México. Pois então, de que maneira a equipe atual de governo está agravando a situação, como foi dito por alguns? Onde está a razão para sapateados em cima da bandeira nacional e outros atos hostis de anticivismo? A não ser que a raiva seja porque o país está melhorando. E para esses, melhorar é ruim, porque deixa mais distante as pretensões de novos desvios e mamatas nas tetas do governo federal. Aí sim, se justificam esses comportamentos de quem só pensa no próprio bolso. Para esses, vale a máxima. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Pois nós não estamos aqui para um ou para outro candidato, mas sim para mostrar a verdade e não podemos deixar de informar. Quer um outro exemplo? Tecnologia e inclusão. O governo, mais especificamente na pessoa do ministro das Comunicações, Fábio Faria, trouxe a internet de quinta geração, o 5G, para o Brasil, quase que em tempo real no mundo. O Brasil é um dos primeiros países da América Latina a usufruir desta tecnologia que vai proporcionar principalmente às famílias ribeirinhas de baixa renda da Amazônia e aldeias indígenas no meio do mato uma inclusão social sem igual. Todos, a partir de então, terão direito à informação, ao entretenimento e ao desenvolvimento. Porque índio não é bicho e quer ser tratado como gente, como você e eu. Tem o direito de ter mais acesso à educação, conhecimentos agrícolas e expertise para negociar suas próprias produções e outros benefícios, como estudar e se formar. E isso vai acontecer graças à chegada do 5G, internet de alta potência, para essas comunidades. Índio não quer mais cachimbo da paz para fumar. Índio quer internet para navegar e ser incluído no mundo civilizado como qualquer um. Então, por que a raiva? Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. É uma satisfação conduzir os primeiros critérios de série para o Brasil. Senta, pula! Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Na República Democrática do Congo, três membros da Missão das Nações Unidas e pelo menos 12 manifestantes morreram durante protestos nas ruas de Goma. Foi o segundo dia de protestos que tem como alvo a missão de paz da ONU, que é criticada por não fazer o suficiente para conter décadas de derramamento de sangue. Centenas de pessoas bloquearam estradas e invadiram a sede da organização em Goma, no leste do país africano. As mortes ocorreram na localidade de Butembo. Os integrantes da missão eram dois indianos e um marroquino. O exército local diz 500 manifestantes, vários perderam a vida. Os protestos são promovidos por organizações da sociedade civil e por uma facção do Partido do Presidente, Félix Tshisekedi, a União pela Democracia e o Progresso Social. Presidente da República Democrática do Congo desde 1999, a Monusco é considerada uma das missões mais importantes e caras da ONU, com 14.100 soldados e um orçamento anual de um bilhão de dólares. Danos foram registrados depois de um ataque perto do consulado da Turquia, em Mossul. Ankara pediu que as autoridades iraquianas protejam as missões diplomáticas e consulares e levem os autores do ataque à justiça. Os tiros ocorreram pouco depois do Iraque acusar Ankara de bombardear um centro turístico na região do Kurdistão, em 20 de julho, que deixou nove mortos e 23 feridos. Depois do ataque, Bagdad exigiu que a Turquia retirasse as forças do território e denunciou uma violação flagrante da soberania do país. A Turquia negou qualquer responsabilidade pelo ataque ao centro turístico e afirmou que a responsabilidade foi do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, que realiza uma insurreição contra Ankara desde 1984. O consulado turco está localizado em uma área residencial. Foram registrados danos em um carro estacionado a cerca de 100 metros do prédio e as janelas de uma das casas ficaram destruídas. O Ministério das Relações Exteriores da Turquia pediu que as autoridades iraquianas protejam as missões diplomáticas e consulares e levem os autores do ataque à justiça. A nova Constituição, promovida pelo presidente tunisiano Kai Sayed, que reforça os poderes do chefe de Estado, está prestes a ser aprovada depois de um referendo marcado por uma elevada taxa de abstenção. O Instituto de Pesquisas Sigma Conselho afirmou à FP que mais de 90% dos eleitores aprovaram a nova Carta Magna, com base em pesquisas de boca diurna. A divulgação das estimativas na televisão nacional levou partidários de Saed às ruas para comemorar a vitória. De acordo com a comissão eleitoral, somente 27% dos mais de 9 milhões de eleitores registrados votaram. Nas últimas eleições legislativas de 2019, a taxa de participação foi de 32%. A Tunísia, berço da Primavera Árabe, vive uma crise econômica agravada pela Covid-19 e pela guerra na Ucrânia, de quem depende para as importações de trigo. Analistas avaliam que o novo texto dá ao presidente quase todos os poderes e desmantela qualquer controle sobre a gestão. O Papa Francisco celebrou uma missa para milhares de pessoas em um estádio em Edmonton, no Canadá. A celebração veio um dia depois do pontífice se desculpar pelo mal causado aos povos indígenas do país. O Santo Padre chegou em seu Papa Móvel, acenando para a multidão e parando várias vezes para beijar e abençoar bebês como é de costume. Sob um céu nublado, cerca de 50 mil pessoas compareceram ao evento em que o pontífice pronunciou a homilha, sua terceira mensagem desde o início da viagem no domingo. Boa parte do público era de canadenses nativos, alguns em trajes tradicionais e bandeiras com os dizeres toda criança importa podiam ser avistadas. Durante a homilha em espanhol, Francisco mais uma vez pediu um futuro em que a história de violência e marginalização sofrida por nossos irmãos indígenas não se repita para ninguém. A viagem do pontífice ao Canadá é de caráter penitencial, como ele mesmo destacou, para pedir perdão pelas décadas de abusos cometidos em internatos escolares para crianças indígenas. Do final do século XIX até a década de 1990, o governo canadense enviou cerca de 150 mil crianças para 139 instituições administradas pela Igreja Católica, onde foram separadas de suas famílias e de homem e cultura. Muitas sofreram abusos físicos e sexuais nas mãos de diretores e professores e acredita-se que milhares tenham morrido de doenças, desnutrição ou negligência. O Senado francês aprovou o projeto de lei que encerra, em 1º de agosto, o regime de emergência sanitária pela Covid-19. A França também elimina o uso do passaporte sanitário que permitia o acesso de pessoas vacinadas a bares, restaurantes ou cinemas, e que foi suspenso em março. A exceção permanece no caso de hospitais, centros de saúde e lares para idosos. O projeto mantém a exigência de um teste negativo de turistas maiores de 12 anos, partido de um país onde uma variante perigosa tenha sido detectada. Diferente do apresentado pelo governo aos legisladores, o texto põe, enfim, a possibilidade de se recorrer a medidas como confinamento, toque de recolher ou uso obrigatório de máscaras para conter a pandemia. As pessoas que quiserem viajar para os territórios ultramarinos franceses também poderão ser obrigadas a apresentar um teste negativo em caso de risco de saturação dos hospitais. Os senadores, assim como os deputados no dia anterior, também aprovaram manter o registro de testes negativos até 30 de junho de 2023 e o sistema de monitoramento de infectados até 31 de janeiro próximo. Depois do intervalo, voltamos com mais informações. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenoticias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenoticias. A Argentina prestou homenagens pelo 70º aniversário de morte de Eva Duarte. Conhecida como Evita, ela foi a emblemática esposa do ex-presidente Juan Perón. No cemitério de Recoleta, na capital Buenos Aires, mulheres de várias idades foram até o túmulo da mítica protetora dos mais humildes, que morreu de câncer aos 33 anos. Bom, Evita é a banderada dos humildes para nós. É quem mirou por a gente mais necessitada, é quem nos deu o direito às mulheres. Bom, o que fez Eva foi correrse de um lugar de mulher, de acompanhante da política, senão se colocou em frente da política, construir e organizar as mulheres daquela época para que podamos fazer política, num momento em que as mulheres não podiam fazer política. Popular até hoje, em 1951, uma manifestação reuniu 2 milhões de argentinos para pedir que ela formasse a chapa presidencial com Perón, que buscava a reeleição. Nove dias depois, já doente, ela recusou a vir candidata em uma célebre mensagem, conhecida como a Renúncia Histórica, que deu início a uma longa despedida até sua morte em 26 de julho de 1952. Amada pelos mais humildes e repudiada pelas elites, Evita se tornou um emblema do peronismo e uma figura de culto. Há quase dois anos da abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, os organizadores anunciaram o lema oficial do evento. Os próximos jogos serão guiados pela inclusão com o lema, abre aspas, Vamos abrir os Jogos para todos! O original em francês é o Vongran Léger, o que soa quase igual à expressão popular o Vongran Léger, ou vamos abrir bem os olhos em português. Em inglês, o slogan adotado foi Games Wide Open, como mostra o vídeo divulgado pelo comitê organizador. O ex-atleta olímpico e chefe do comitê, Tony Stanguet, também detalhou o programa dos Jogos Olímpicos. O ex-atleta olímpicos, cuja cerimônia de abertura está marcada para 26 de julho de 2024. Outro anúncio foi a faixa de preço dos ingressos, acessível à maioria. De acordo com o medalhista de ouro em Sydney e Atenas, 50% dos ingressos olímpicos vão custar menos de 50 euros e 50% dos ingressos paralímpicos menos de 25 euros, o equivalente a cerca de R$ 275,00 e R$ 140,00, respectivamente. A maior cidade do Paquistão sofre com as inundações causadas pelas chuvas de monções. Mais de 300 pessoas morreram em julho em consequência das tempestades. As monções, que costumam durar de junho a setembro, são essenciais para as plantações, lagos e represas em todo o subcontinente indiano, mas também provocam uma onda de destruição a cada ano. O Paquistão ocupa o oitavo lugar na lista de países mais vulneráveis ao clima extremo causado pela mudança climática, de acordo com a ONG ambientalista Jamwatch. O governo provincial de Sydney decretou feriado na segunda-feira em Karachi e Iderabad para tentar controlar os transtornos causados pelas inundações, mas o caos já tinha se instalado nas regiões baixas, já afetadas por semanas de fortes chuvas. A Autoridade Nacional de Gestão de Desastres afirmou que pelo menos 312 pessoas morreram desde junho em consequência das chuvas. Voos também foram cancelados e a operação de trens foi interrompida em Karachi. E nos Estados Unidos, um molusco tem sido motivo de preocupação na Flórida. O Estado luta para erradicar um tipo de caramujo que é uma ameaça para a saúde humana e uma praga agrícola. Este caramujo gigante africano não mede mais de 20 centímetros e nem é o ser mais rápido do mundo, mas a presença dele gera muita preocupação em um condado do oeste da Flórida. O molusco, que é perigoso para os humanos, obrigou as autoridades de Newport Ridge a lançar uma operação para erradicá-lo. O molusco se reproduz em grande velocidade, já que um único exemplar pode colocar cerca de 2 mil ovos por ano. As autoridades suspeitam que o caramujo proveniente da África Oriental chegou à Flórida pelas mãos de alguém que o mantinha como animal de estimação. As autoridades contam com cães para rastrear o caramujo. Cerca de 1.200 já foram encontrados na região do Condado de Pásco, onde são realizados esforços para erradicar a invasão com pesticida inofensivo para humanos e animais. O Departamento de Agricultura impôs uma área de quarentena em Newport Ridge, da qual plantas e outros materiais vegetais não podem ser removidos devido ao risco de disseminação do molusco. O caramujo gigante africano já foi erradicado duas vezes em outras partes da Flórida. A primeira foi em 1975 e a segunda, em 2021, no Condado de Miami-Dade, após 10 anos de esforços em um investimento de 23 milhões de dólares. O governo mexicano anunciou que recuperou 2.522 peças pré-hispânicas. Os artefatos estavam em posse de uma família espanhola de Barcelona. O país passa por uma campanha para resgatar o patrimônio histórico retirado ilegalmente, com quase 9 mil peças retomadas desde 2018, a maioria vinda da Europa. O que nós levamos trabalhando, esta é a mais importante recuperação de peças arqueológicas por via da restituição de seus originais dueños. O único que nos pediu é manter em reserva o nome da família que tinha estas peças. Este esforço ajudou a abrir consciência de possíveis colecionistas, de colecionistas que já tinham patrimônio em suas casas e a possibilidade de recuperá-lo a México é o esforço extraordinário que estamos fazendo. Entre os objetos recuperados que chegaram de Barcelona, se destacam desenhos talhados em pedra, pontas de flecha, vasos e pratos. Do lote recuperado, 1.371 peças estão relativamente íntegras e as demais em fragmentos. Os itens estão sob os cuidados do Instituto Nacional de Antropologia e História e vão ser exibidos a partir desta terça-feira no Museu do Templo Maior, no centro da capital mexicana. Uma descoberta rara e curiosa para quem gosta de arqueologia. Arqueólogos israelenses revelaram uma moeda da antiga Era Romana, datada de 1900 anos atrás. A moeda foi cunhada no oitavo ano do governo de Antônio Pio, que governou de 138 a 161. O período ficou conhecido como Pax Romana, quando havia relativa a paz em todo o Império Romano. O item faz parte de uma série de 13 moedas que foram encontradas em outras regiões. Doze representam os signos e uma a roda completa do zodíaco. De acordo com os estudiosos, foi a primeira descoberta do tipo em águas israelenses. Os especialistas indicam que as circunstâncias da descoberta apontam que houve um naufrágio nas proximidades. Um verdadeiro tesouro em notas de dólares foi encontrado em um lixão da Argentina. A história atraiu a atenção de curiosos, mas a origem da fortuna, que pode chegar a 75 mil dólares, ainda é um mistério. Notas de 100 dólares que voaram pelos ares que estavam enterradas sob pilhas de lixo ou escondidas em um velho guarda-roupa descartado. Há dias, várias versões de um tesouro escondido abalaram a cidade de Las Parejas, no centro da Argentina. Fala-se de mais de 75 mil dólares encontrados em um lixão a céu aberto, quando um funcionário que trabalhava no local com uma escavadeira tropeçou inesperadamente no móvel onde estavam escondidos. Federico diz que ele e cinco amigos encontraram no total cerca de 10 mil dólares, mas o dinheiro não acabou por aí. Nos últimos dias, as autoridades fecharam o acesso ao lixão. Os moradores de Las Parejas acreditam que o dinheiro deve ter pertencido a uma senhora que morreu recentemente sem deixar filhos. Os rumores é que ela tem escondido os dólares no fundo falso de um armário, que foi parar no lixão depois que os novos moradores da casa se desfizeram do móvel. Na Argentina, sujeita à alta inflação há décadas, é comum as pessoas economizarem em dólares e os guardarem em dinheiro em suas próprias casas devido à falta de confiança nos bancos. Atualmente, um dólar equivale a cerca de 130 pesos argentinos. E por aqui estamos encerrando mais uma edição do Mundial Telenotícias. Obrigado e até a próxima. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Música Música Obrigado.